Olá, eu sou o Luciano Leite com mais um super vídeo para você. Você sabia que os fornos micro-ondas da Electrolux, eles têm um dispositivo de segurança? Que quando você, por descuido, abre a porta aí e esquece ela aberta, no caso aí, na correria do dia a dia, sai para trabalhar e volta à noite e esqueceu as portas aí do micro-ondas abertas, a luz ficaria ligada, mas nesse caso ela tem um dispositivo de segurança que, para evitar consumo excessivo de luz ligada e até mesmo evitar qualquer problema de segurança, ele tem um dispositivo de segurança. Que depois de 10 minutos, a placa aí entende, o micro-ondas entende que a porta ficou aberta por mais de 10 minutos e por questão de segurança, o micro-ondas desliga a luz, evitando aí o consumo excessivo de energia e segurança total. Olha só, já desligou. Muito legal esse dispositivo de segurança. Beleza? Até a próxima!